Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se a gente sobreviver, eu compro o bar todo. Esquadra Osiris. Sinal Verde. A primeira defesa aérea, avançem, eliminem. Esquadra Osiris. Espares de sacílios aqui! Posta. Posta! 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 Espartans, o Guardian está no outro lado da cidade. Há mais plataformas antiaéreas naquela direção. Eliminamos defesas aéreas no caminho. Boa sorte, Espartan. Igualmente árbitro. Espartans de Sarilius, hoje Sunayon cairá. E ao seu lado, Governa. Aqui, irmãos. Ok, Espartans. Temos um longo caminho até o Guardian. Vamos. Inimigos da entrada. Fala, galera. Aqui, que falando aí. Então, o vídeo de hoje é a continuação da série de Halo 5. E, galera, vamos que vamos aqui continuar a série de Halo 5. E essa missão aqui, se eu não me engano, é a missão que foi mostrada na E3. Mas, pelo que eu vi, não é a parte ainda da missão da E3. A gente está nessa missão, só que não é a parte que foi mostrada na E3. Então, vamos aqui continuar a missão. Vamos que vamos. Opa, tem inimigos ali. Como vamos saber se o plano da Rossi funcionou e o Constructor fez o que devia? O Guardian vai se mexer. Só temos que chegar perto pra subir nele quando começar. Vi uma plataforma antiaérea. Destrua. Dê espaço para as espadas de sanguírio. Espartans de sanguírio. Todas as naves reportem. A brota do árbitro está chegando. Derrubem as defesas aéreas. Ele morreu. Quem é o próximo? O que é isso, jovem? Pega aí, tem mais um aqui? Eu acho que não. É. Não tem não. Toma essa. Cápsulas de inserção. Reão desligado. Spartan lock para as espadas de sanguírio. As defesas aéreas caíram aqui. Estou animando, Spartan. Enviando o suporte a ele. Continuem. Temos muito o que fazer. Obrigado, Spartan. Mais defesas aéreas. Desativem. Estou atacando a nossa pescação. No entanto, eu estou tão em volta. No fome. No! No! Cadê você? Toma essa. Acaba com ele. Droga Vem, 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 vem Prontinho Ué Como que eu vou acabar com isso? Ganhão destruído Espadas de Sanquilhos, outro canhão destruído aqui Positivo, Spartan Todas as naves, os Spartans abriram mais espaço aéreo Três canhões, derrubem logo Nossa carona vai embora Avancem e marquem presença Não importa, meus canhões Ganhão abatido, faltam dois Nossa Toma essa É, o negócio está tenso aqui Não, 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 não Peraí Começa Fugindo Agora é voltando Prontinho Ahn Desliguem os canhões Ataquem o encontro e as fontes de energia Tiroga, essa arma aqui não vai ajudar muito não Alvo prioritário É pra já Entendido Alvo foi abatido O segundo canhão já foi Só falta um Isso Só falta um Último canhão abatido Não trabalhe, Spartan Árbitro Canhões desligados aqui As tropas vão chegar e proteger sua posição Avancem até o Guardian Vocês devem alcançar o nosso objetivo a tempo Entendido, árbitro Tanto os aliados Spartan Lock, câmbio Maqui, vou lá de novo As defesas continuam protegendo os céus entre vocês e o Guardian São muitas Não consigo levá-los até o Sudeste Vocês precisam de outro caminho Existe uma passagem aí até o subterrâneo de Sunnion Isso vai dar acesso direto ao Guardian Obrigado, vamos lá Osíris, encontrem a passagem que a Maqui falou Ali está o Guardian Ali, achei Achei a passagem Um elevador pro subterrâneo Todo mundo no elevador Boa sorte lá embaixo, Spartan Árbitro Vamos pro subterrâneo Cuidado Antes do Guardian saltar no Sleep Space Ele libera uma série de explosões de choque Se tirar as naves do caminho a tempo Covenant vai ser atingido Vitória e honra não nascem de sementes receosas, Spartan Lock A sua colheita será grande Quando vir o Chief de novo Mande-me instaurações Claro, senhor Ah, então vocês não conhecem o Abder Ah, novatos Eu acho que a gente chegou na parte da E3 Eu acho Vamos ver aqui Chegando, Sarkin Aqui, Sarkin Graças aos teus Olha que legal, quer dizer que eu posso mandar ele pegar a arma E também posso mandar o resto da minha equipe pegar uma arma Legal, legal, gostei dessa função Então, peraí, vou mandar um deles pegar essa arma aqui Obrigado, Buck Que isso? Vamos tomar muito cuidado Que isso? Não! Ah não, velho Eu me empolguei bastante Ah, pelo menos eu parei aqui É, eu não vou me empolgar muito aqui Porque vai que aconteça a mesma coisa que acabou de acontecer comigo Vamos aqui Para o objetivo Entrei Guardamos, cuidado Novos inimigos na batalha acima Armaduras, brilhando Promete Estaremos prontos, árbitro O construtor deve ter conseguido Isso quer dizer que o carro não vai descartar o lado Rápido, você Negativo Elite não ingressa em paz Nossa Recusando as minhas ordens Não, não Que armadura travou Tudo bem, Lock Te peguei Obrigado, Spartan Ufa Toma essa Tem alguém aqui com o canhão Eu preciso descobrir quem é Droga Droga Nossa Ah, não Espada, não Gente, tem uma espada aqui Cuidado Peraí, deixa eu marcar ele Acertem o Elite Entendi Consegui Pegar a espada dele aqui Beleza Objetivo Logo à frente Ok Vamos aqui Por que isso nunca termina bem Droga Gente Estou cercado Isso Distraia um Eu pego ele por trás Foi Cadê o próximo? Ai Ai Droga Pega aí Eu vi uma coisa aqui Ah, me gusta Matei Filho da mãe Alguém me ajuda Vai, 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 vai Valeu Pega aí Cadê você Você é meu Oi Tá nervosinha Tá Valeu Matei Fim da linha Temos que voltar Tá nos lados Não deve voltar muito Portas no elevador Ele morreu Quem é o próprio Não se esconda de mim Todo mundo no elevador Árbitro É o Spartan Locke Está ouvindo? Spartan Locke Está perto do Guardian Estão matando todos Árbitro Isso não é bom O Guardian deve estar perto agora Se der para ajudar o Árbitro Ajudamos Mas sem o risco de perder o Guardian Encontrar o Master Chief é mais importante Acho que perdemos toda a diversão Agora é a parte da E3 Chegamos aqui na parte da E3 E eu sei que tem um cara Rastejando aqui Cadê? É Pelo jeito Não vai seguir a mesma linha da E3 Mas Se eu não me engano Continua igual Só está faltando um carinha Que Se eu não me engano Ele estava rastejando aqui Ou É lá em cima Não me lembro muito bem Só que eu sei que vai ter alguém Se rastejando Aqui Achei Tinha um Elite se rastejando Não sei se Já foi Acho que já foi Então vamos aqui Agora sim Agora sim Falou a minha língua Vamos aqui Droga Uhul Nossa gente A ação desse jogo está incrível Cara Estou gostando bastante Sério Está valendo muito a pena Jogar Halo 5 Estou gostando Do que eu estou vendo até agora E a campanha nem se fala né Está De tirar o fôlego Vamos aqui O tempo está passando Vamos perder a carona até o ticho Árbitro Eu me lembro que o carinha da E3 subiu Aqui ó Pega aí Achei Vou pegar essa arma aqui Vamos Osiris Estamos quase chegando ao Guardian Inimido atingido Filho da mãe Escapou O importante é que o Guardian ainda não saiu Ainda dá tempo Eu saí Eu saí dali Porque eu prestei Atenção nesse Visual Olha só isso Cara Que animal Ataquem o sol Ataquem o sol Sim Que bonito Tentando Tentando me pegar Por trás Tentando me pegar por trás né Vamos aqui Não tem tempo pra isso Acabem com ele Osiris Cuidem do Ordem antes Concentrem o fogo Osiris O que é um Gênesis? É onde o Guardian está indo O Guardian está indo embora Deve ter um jeito Osiris Mexam os traseiros Estão indo com tudo Estejam prontos Vai Estamos a bordo Segura Abre os olhos, doutora Está perdendo a diversão Duas vezes A gente está contando Loki, só uma chance É só falar, comandante Já Tudo limpo Tudo limpo 모... Nossa Nossa, nossa 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 que é RKA 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 Ficassem até o último! Hoje vamos extinguir o Govenant para sempre! Então é isso galera, espero muito que vocês tenham curtido esse episódio da série de Halo 5 Guardians E cara, sensacional essa missão, essa missão eu já meio que estava familiarizado Porque praticamente foi a missão mostrada na E3 de 2015 Então meio que eu já sabia o que era para fazer Então foi legal e cara, sem palavras Halo 5 Guardians está superando as minhas expectativas Eu acho que está indo muito além do que eu esperava E a história, sensacional, está parecendo um filme E está tendo altas revelações O Spartan Lucky continua com o desejo de caçar o Master Chief, de parar ele E está meio confuso agora Tipo, ah, o Master Chief é inimigo? O Master Chief é amigo, Spartan Lucky quer matar ele, Spartan Lucky não quer Ele só quer capturar Está parecendo um filme, entendeu? Está uma coisa de louco Uma coisa de louco mesmo Mas já estamos praticamente chegando no final da série de Halo 5, né? Porque faltam 3, 4, 5 Faltam 3 missões ainda, né? Porque tem a missão 13, 14, 15 Faltam 3 missões Então é isso, galera Não esqueça de comentar Não esqueça de compartilhar Não esqueça de deixar seu gostei Pois isso daí ajuda bastante Na divulgação do canal E também na divulgação da série de Halo 5 Então é isso, galera Vamos indo, beleza e valeu!